Princesas e príncipes aparecem assumidas aqui, né? Porque eu demoro uma raridade pra fazer um vídeo, mas vocês vão me enjoar porque todos os dias vou fazer um vídeo pra vocês, tá bom? E hoje eu quero deixar uma palavra pro teu coração. Deus está no controle de tudo. Ele não perde jamais o controle. E se você perdeu o controle da situação, se algo aconteceu, tenha certeza. Deus, ele está vendo tudo e nada é por acaso. Em tudo Deus tem um propósito, em tudo Deus ele tem uma situação, tem algo pra fazer através disso. E se você fez algo que não era pra ter feito, Deus ele tem um propósito, tá bom? Tem uma canção que eu amo, que ela é muito linda e que é de Aline Fernandes e Jesus Rufino, né? O Vendaval chegou, destruindo tudo, transtorno e inundação, foi como um furacão, destruiu seu mundo. Pra onde recorrer, o tempo está fechado, ninguém pra ajudar, o rosto é só chorar, tá tudo acabado. Mas não fique assim, porque Jesus viu, teu choro, teu gemido, ele já ouviu e mandou te dizer, pra não desistir, ele vai te socorrer. Creia, Deus vai te socorrer, não desista, ele não perdeu o controle e em tudo tem um propósito e tenha certeza que Deus, ele tem um propósito. A noite vai passar, o sol irá nascer, o dia vai chegar, sorrindo pra você, e toda solidão, com o vento voou, e no teu coração, o sorriso voltou. Ei, vai passar essa dificuldade, esse problema, esse furacão, essa tempestade, creia. Então, deixa o Senhor trabalhar por ti, porque a gente perde o controle, a gente faz coisas que não é pra fazer, mas o Senhor chega no tempo. O Senhor chega no tempo, eu quero te dizer hoje, o Senhor vai chegar no tempo da tua história, ele vai mudar a direção, ele tem uma nova história pra você. Então, a história, o propósito de Deus é melhor do que o meu, do que o teu. Então, princesa, príncipe, se inscreve no meu canal, tá bom? Deixa o like, curte, compartilha, comenta, porque eu vou ficar muito, muito feliz. E vocês vão joar a minha cara, porque todo dia eu vou postar vídeo no meu canal, eita glória. E eu quero te dizer, não se desespere, tá bom? Porque a tempestade, o vento passa para todos, chega e passa. Eu quero te dizer que você não vai morrer nessa tempestade, que você não vai morrer nesse furacão. Porque o Senhor, ele tá te vendo, o dia vai nascer, o sol vai chegar, tudo vai ficar novamente bem na tua vida, tá bom?